lembro que na época, dois meses antes, eu vi uma propaganda de um cursinho que agora mudou até o nome, e os caras falam assim, faz um mês grátis, se você não gostar a gente cancela a tua matrícula, eu falei, ah, um mês grátis, vou tentar aqui, que eu pego o planner de estudo dos caras, entendeu? Fui na má fé, e aí, dois meses depois foi quando eu te conheci, foi isso, foi mais ou menos ali um mês de maio, por aí assim e aí comecei a te seguir também, quando veio a inscrição aí eu já tava naquele ritmo ali de uns seis meses estudando e aí eu peguei, intensifiquei muito quando veio a inscrição, eu lembro que na semana final assim, eu tava naquele ritmo assim, acho que era quatro meses, 120 dias seguidos, só parava domingo, estudava de segunda a sábado, uma média de oito, dez horas por dia